Oi gente, tudo bem? Sou eu de novo, Pedro, trazendo pra vocês uma resenha de um livro que eu li recentemente que é Um Mistério Entre Nós, de Paula Barros. É um livro que ele fala sobre romance, a temática dele, mas também envolve um pouco de mistério, como o próprio título já sugere, mas agora vamos a falar exatamente do que se trata o livro. Bem, o livro fala sobre Luisa, uma grande aspirante a repórter investigativa, e por esse fator ela sempre anda atrás da grande matéria dela, só que aí ela acaba se envolvendo com uma grande tragédia e é forçada a guardar sigilo. As coisas começam a piorar quando ela se envolve em um grande relacionamento, só que aí que entra os pontos positivos do livro, onde ele fala até que ponto é saudável guardar um ser humano, e sobre questões de amizade. Quando eu digo isso, refiro-me a Regina, que desde o começo do livro se demonstra ser uma personagem altamente carismática e também que ajuda bastante a nossa protagonista, Luisa. No livro, nós podemos observar como a culpa pode te corroer por dentro, e eu acho que essa é a maior temática do livro, que é trabalhar justamente esse auto-perdão que você tem que ter por você mesmo, quando você, mesmo sabendo que comete uma coisa ruim, você tem que ter esse auto-perdão por você mesmo, porque eu acho que você não pode pedir perdão a alguém sem antes você, primeiro, se perdoar, porque você tem que se perdoar para poder aquela pessoa conseguir te perdoar, entendeu? Então, eu acho que o perdão é uma coisa que é muito bem trabalhada no livro, e eu gostei bastante, provando, mais uma vez, que o amor, no fim das contas, ele supera toda e qualquer adversidade que nós vivemos, tudo e qualquer confusão, tudo pode se resolver com amor, com afeto, com carinho e, sobretudo, com diálogo. Acho que essa é a mensagem que o livro passa. Eu não quero dar muitos spoilers aqui do livro. O livro você pode adquirir, acho que acredito em qualquer livraria, você pode procurar com o vendedor ou pode adquirir no Kindle. O livro, acho que está custando 10 reais no Kindle, pela Amazon, mas também acredito que deve ter no Levi, da Saraiva. Então, se você se interessar pelo livro, você pode ler esse livro, recomendo bastante. A minha nota para ele é nota 8. Ele é um livro muito bom de ler, é uma leitura muito deliciosa, muito explicativa e muito rápida até, mas o livro tem uma continuação. Eu ainda não li essa continuação, mas assim que eu conseguir ler, vou estar trazendo aqui para vocês também. Está certo? E agora, vamos encerrar o vídeo por aqui. Por favor, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Está certo? Um beijo e até o próximo vídeo.